Você que acompanha o futebol amador da cidade de Taubaté com certeza deve se lembrar da passagem do craque campeão brasileiro em seleção brasileira de futebol Washington Coração Valente pelo esporte clube Quiririm. Foi no ano de 2016 que o artilheiro integrou a equipe de Quiririm dando um show na final do quarentão marcando 3 gols. E você sabia que o Coração Valente foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010 tendo como técnico o multicampeão Muricy Ramalho? É, até aqui acho que nenhuma super novidade, mas a pergunta principal vem agora. Você sabia que o Muricy Ramalho já vestiu e jogou com a camisa do esporte clube Quiririm? Poxa, eu não sabia, não sabia que o Muricy tinha vestido essa camisa, tinha jogado também no Quiririm. Que legal, né? Que honra! Tanto pro Quiririm como pro Muricy, né? E acho legal, acho legal, acho que é histórico, né? Pro time do Quiririm ter esse grande nome, né? Ter vestido a camisa do Quiririm. Que legal! Agora eu quero saber o seguinte, se ele foi campeão assim como eu fui? Essa é a minha pergunta. Pois é, se você igualmente ao Washington Coração Valente também não sabia, queira se sentar que tem uma história pra te contar. Uma foto surgiu na internet onde Muricy Ramalho, ainda um jovem jogador, aparece ao lado de Fito Neves, também ex-jogador, ambos vestindo a camisa do esporte clube Quiririm. Não se sabe quem tirou a foto ou em que ano exatamente ela foi registrada. Seria então essa foto uma montagem? Muricy Ramalho jogou mesmo no esporte clube Quiririm? O Quiririm News foi atrás dos personagens da foto para esclarecer essa história e desvendar o mistério. Douglas, tudo bem? Quem fala aqui é Muricy Ramalho. Passando aqui para até uma... recordar um jogo que eu fui fazer em Quiririm. A convite do Fito, grande amigo. E o que eu mais lembro realmente é o tratamento das pessoas, né? Realmente foi excepcional, foi um jogo à exibição, só um jogo amistoso. Mas valeu a pena. Agora o que mais chamou a atenção foi depois do jogo, aquela comida que é tradicional em Quiririm. Valeu? Um abraço a todos ali, Quiririm. Fiquem com Deus. Pois bem, a festividade do Quiririm, ela ocorreu devido a grande amizade que eu tinha muito na época com o Muricy. Então, rapaz, que eu tenho muito respeito, a gente tem uma convivência de muitos anos. Ele atendeu prontamente esse convite, que era um jogo beneficente que nós fazíamos todos os anos. Em Tremembé, que é a minha cidade, Itaubaté, e em Quiririm. E aquilo foi de um valor muito grande, porque a presença do Muricy veio a brilhantar mais ainda a sucessividade daquele ano. E com isso, e com a nossa participação, nós ajudamos muito as pessoas a terem principalmente o Natal melhor. O Esporte Clube Quiririm tem uma relação muito próxima com ex-jogadores profissionais. E a lista é grande, como conta o presidente do clube, Luciano Castro. Nós tivemos aqui passagens de jogadores muito importantes. Quando eu era moleque, eu lembro aqui jogando o seu Toninho Taino, o Gardel. Depois, quando a gente foi crescendo mais um pouquinho, eu vi aqui, passando pelo campo, vários jogadores como o Toninho Taino Filho, o Eder Taino. Nós tivemos aqui a presença agora, há pouco tempo, de jogadores como o Ramalho Volante, o Oston Coração Valente, o Oston que jogou no Palmeiras, o Sandro Fonseca. Tivemos aqui o Cezinha. São inúmeros jogadores, né? Passaram por aqui o Reinaldo Xavier, que está aqui em Quiririm há muito tempo, também virou amigo nosso. Então, assim, essa relação é uma relação que virou uma relação de família. As pessoas vêm para Quiririm, eu não sei qual a essência que tem nesse lugar, que as pessoas abraçam o Quiririm, né? Então, há muito tempo nós temos essa relação de Quiririm com vários jogadores profissionais que jogaram por vários times aí do Brasil e do mundo. Enquanto a pandemia global da Covid-19 não termina, os portões dos campos seguem fechados para competições do Amador na cidade. Por enquanto, são as lembranças de jogos e personagens históricos como esses que nos fazem matar um pouquinho da saudade do futebol regional.